Desafie seus conhecimentos com este incrível quiz de conhecimentos gerais e explore as curiosidades mais fascinantes da internet. Este é mais um desafio do Furão Quiz. Já se inscreve no canal e deixa seu like para não perder os próximos vídeos. Vamos começar? O que os coalas costumam comer? Bambu, eucalipto ou capim? Resposta B, eucalipto. Onde o encanto da Disney se passa? Argentina, Brasil ou Colômbia? Acertou quem respondeu Colômbia. Quando o Rei Leão estreou nos cinemas? 1994, 2004 ou 2014? Resposta A, 1994. Qual é o pão mais popular na França? Brioche, baguete ou pão francês? Brioche, baguete ou pão francês? Acertou quem respondeu Baguete. Qual é a moeda oficial do Japão? Won, japa ou iene? Você sabe qual é? Acertou quem disse iene. Qual é a moeda oficial da Tailândia? Copia, dólar ou bar? Brioche, dólar ou bar. Brioche, dólar ou bar. Acertou quem respondeu letra C, bar. Já deixa o seu like e se inscreve aqui no Furão Quiz para não perder os próximos vídeos. Qual é a moeda oficial da Suíça? Dólar, franco ou euro? Resposta B, é a correta. Onde fica localizado Machu Picchu? Peru, Argentina ou México? Acertou quem respondeu Peru. Qual é o próximo número da sequência 1, 3, 6, 10, 15? 21 é a resposta correta. Encontre o próximo número da sequência 2, 4, 8, 16, 32, 64. Acertou quem respondeu 128. Quando começou a Primeira Guerra Mundial? 1914, 1918 ou 1921? Letra A, é a resposta correta. Qual a nacionalidade de Albert Einstein? Suíço, americano ou alemão? Einstein era alemão. Já deixa o seu like e se inscreve aqui no Furão Quiz para não perder os próximos vídeos. Qual desses monumentos está localizado nos Estados Unidos? A, B ou C? Acertou quem respondeu letra B, Monumento Valley. Apenas uma dessas três estátuas fica no Brasil, qual é? A, B ou C? Acertou quem respondeu letra A, Cristo Redentor. Esses números romanos correspondem a qual numeral? 5, 35 ou 55? Respondeu certo quem disse letra B. Que número esses algarismos romanos correspondem? 90, 150 ou 800? Letra C, é a correta. Que número esses algarismos romanos correspondem? 1999, 2023 ou 2012? Letra B, é a correta. Adivinha a capital dessa imagem? Será que é Roma, Paris ou Londres? Londres é a capital do Reino Unido. Que capital é esta? A, Atenas, Madrid ou Lisboa? Acertou quem respondeu A, Atenas é a capital da Grécia. Adivinha a capital dessa imagem? Tóquio, Bangkok ou Pequim? Bangkok é a capital dessa imagem, Tailândia. Qual é o maior planeta do Sistema Solar? Netuno, Saturno ou Júpiter? É Júpiter, letra C. Qual planeta do Sistema Solar é conhecido por ter grandes anéis? Saturno, Vênus ou Mercúrio? Acertou quem respondeu Saturno. Qual é o elemento mais abundante na Terra? Hidrogênio, oxigênio ou carbono? É o oxigênio. Qual é o nome mais conhecido para cloreto de sódio? Açúcar, pimenta ou sal? Acertou quem respondeu Salo. Essa bandeira é de qual país? Noruega, Finlândia ou Polônia? Noruega é a resposta correta. Quem interpreta Vandinha a dandas na nova série da Netflix? Jenna Ortega, Emma Myers ou Emma Mackie? Acertou quem respondeu Jenna Ortega. Quantos pinos você tem que derrubar com uma bola de boliche? 9, 10 ou 11? 10 é a resposta certa. Fobia de trovões e chuva é? Agora fobia, ombrofobia ou acrofobia? Ombrofobia ou pluviofobia é a resposta correta. Quantas pernas uma aranha tem? 6, 8 ou 10? Aranhas tem 8 pernas. Qual é o nome desse Pokémon? Skirtle, Bulbasaur ou Charmander? Acertou quem disse Bulbasaur, letra B. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para continuar recebendo mais vídeos divertidos como este. Aproveite para conferir na tela outros jogos e desafios do Furão Quiz.